E aí, pessoal? Cumprimenta a todos com a Santa Paz do Senhor. Bom, esse vídeo aqui é pra aquelas pessoas que estão passando por lutas nesse momento. É pra aquelas pessoas que estão passando por perdas, que estão passando por dificuldades, que estão passando por necessidade. Se você não tem nenhum desses requisitos, é só clicar no xizinho aí e fechar esse vídeo, que esse vídeo não é pra você, beleza? Então vamos lá. Ah, tem gente, né? Eu mesmo que sou evangélico, que eu vejo muito nas igrejas, pessoas que ficam se lamureando. Ah, mas tá acontecendo isso na minha vida porque Deus não tá na minha vida. Ah, mas eu perdi o meu esposo porque Deus não tá na minha vida. Ah, mas eu perdi a minha casa, perdi o meu emprego, perdi tudo e Deus não tá na minha vida. Eu sou fiel, eu dizimo, eu dou oferta, eu ajudo na obra e tô perdendo, tô passando por uma dificuldade pior do que um ímpio lá fora tá passando. E hoje eu tenho uma palavra pra você. Talvez você já tenha 50 anos de igreja e nunca ouviu ninguém falar isso pra você. Pois eu vou falar agora. Romano 8, 28. Vai estar escrito da seguinte forma. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que serve a Deus, daquele que ama a Deus. Então se você perdeu seu namorado, é porque Deus tem um propósito, Deus viu lá na frente que pra você não seria grande coisa. Você perdeu a sua namorada, perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. É porque Deus viu que isso aí não ia contribuir para o seu bem. Pode ter certeza, meu amigo, que tudo que tá acontecendo na sua vida, se não for fruto de pecado e for Deus tratando, é para o seu bem, é para o seu crescimento espiritual. Você deve estar imaginando, mas Gabriel de Deus, eu tenho câncer, minha vizinha tem câncer, meu parente tem câncer, tá tudo morrendo de câncer. Vou dizer pra você apenas um exemplo que tá lá na Bíblia. Pega a história de Jó, que você vai entender, Jó perdeu saúde, Jó perdeu filhos, Jó perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Jó ficou no lixo. Três amigos de Jó, viu ele lá, chorou junto com ele de dó, de tanta sofrimento que Jó tava. Agora eu te pergunto, o que é o seu sofrimento, o que é a sua dor, o que é a situação que você tá passando diante da de Jó? Espero que você tenha captado a mensagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.